E vamos com uma notícia rápida para vocês! O nosso piloto brasileiro Enzo Fittipaldi acaba de divulgar em suas redes sociais o uniforme e capacete que ele irá utilizar nessa nova temporada da Fórmula 2. Pra quem não sabe, Enzo Fittipaldi agora faz parte da academia de pilotos da Red Bull e nessa nova temporada da Fórmula 2 ele irá pilotar pela equipe Carlin. Mas e aí? Ficou brabo o nosso tubarãozinho, hein? Curtiram o novo uniforme dele e o capacete? Comentem aí embaixo! Vamos torcer para que Enzo Fittipaldi possa ser campeão nessa temporada de 2023 da Fórmula 2 e quem sabe ir para a Fórmula 1. Bom, assim que tivermos mais novidades vou trazer para vocês aqui no canal. Se curtiram o vídeo não esqueça de deixar o seu like. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau!